Olá, dinheiro na cueca, na meia, na mala, na bolsa, em todos os bolsos. Não, não estamos falando de um escândalo específico. Até porque ele já estaria superado pelo que vai ser divulgado pela imprensa amanhã. A questão é exatamente a sucessão de denúncias de corrupção e isso acaba trazendo descrédito para a política e até para o próprio povo brasileiro. Pois, afinal, dar dinheiro para o guarda da esquina também é corrupção. O problema é claro, não é só brasileiro. Volta e meia explode em outros países. Mas como então explicar algumas teses de que a corrupção é herança de nossa colonização, de que herdamos mazelas e vícios, jeitinho e gosto de levar vantagem. Para tentar entender como nossos estudiosos pensam a corrupção e se existe saída para isso, convidamos especialistas em corrupção. Em teoria, é óbvio. Marcos Otávio Bezerra, doutor em Antropologia Social e professor dos programas de prós-graduação em Antropologia e Sociologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, é autor dos livros Corrupção, um estudo sobre poder público, relações pessoais no Brasil e em nome das bases. Marisa Pinataro, com mestrado em Letras, fez extensão na Universidade Federal de Minas Gerais sobre concepções de democracia e sua influência na Constituição do Estado. Na Controladoria Geral da União, desde 1997, chefia regional do Estado do Rio de Janeiro, comandando equipes da área de controle interno, corregidoria e prevenção e combate à corrupção. Fernando Latiman Weltman, com mestrado em Sociologia e doutorado em Ciência Política, participa do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, desde 1991. Lá, entre outras atividades, dedicou-se ao estudo das relações entre imprensa e política, chegando a escrever vários livros sobre o assunto, entre eles, A Imprensa Faz e Desfaz um Presidente, feito logo após o impeachment do presidente Collor. Jeremias Ferraz Lima, doutor em Psicanálise, é professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou FRJ. Além de estudos sobre pulsão e libido, é autor de um livro chamado Psicanálise do Dinheiro. Bem, Jeremias, já dá logo a vontade de saber que psicanálise do dinheiro é essa. O corrupto em si é um doente? Qual é a visão dessa relação que você tem? Bom, na época que eu estava trabalhando nessa questão do dinheiro e relação com a psicanálise, nós estávamos numa época de hiperinflação no Brasil. Então, eu precisava de produzir alguma coisa e eu me senti, como psicanalista, chamado a contribuir com essa questão, uma vez que a teoria psicanalítica sempre pensou a questão do dinheiro articulada exatamente com a teoria da pulsão e a teoria da libido. Tanto que o meu livro em seguida foi um desdobramento da tese e do meu primeiro livro, que está relacionado com essa questão da pulsão. Então, eu comecei a pensar quais eram as teorias psicanalíticas que davam conta da relação com o dinheiro. Então, eu montei uma investigação, uma pesquisa, baseado nos grafitos que o povo escreve sobre as notas. Isso foi meu material de pesquisa. Eu fui, então, no Banco Central, naquela parte de meio circulante, e consegui, na época, um apoio do Banco Central para fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Para a relação que ele tem com o dinheiro. Não necessariamente você tratou nesse livro de uma tendência, vamos dizer, a pegar o dinheiro de outra forma que não é normal. A questão da construção, explicitamente, não. Mas o estudo que a gente faz ali dá margem de você pensar as questões relacionadas à inveja, ao egoísmo, à ambição. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque em 2010, o Sexto Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, eu tenho até uma colinha aqui, diz que alterações funcionais, especialmente no lobo frontal, levam a comportamentos desviantes, até de corrupção. Quer dizer, seria possível a gente ter uma visão de que existe um ser naturalmente corrupto, extra à visão cultural que a sociedade pode colocar sobre esse indivíduo? Há uma certa linha de pesquisa no campo da psicologia, que é essa neuropsicologia, neurolinguística, que tentam articular alterações de comportamento com alterações cerebrais. É quase que uma rememoração daquelas teorias dos focos cerebrais dos anos 40, que agora vem sobre a luz das neurociências, com uma sofisticada tecnologia de pesquisa, que eu acho muito importante com a linha de pesquisa. Mas uma outra questão, é uma questão que eu abordo, é o ponto de vista psicanalítico, que a relação com a corrupção está estabelecida com relação a como a pessoa lida com a lei, com a estrutura de lei que cada um está internalizado dentro dele. Todos nós temos uma lei internalizada. Isso é individual, mas é também social. Quer dizer, no caso, a repressão... Bem, deixa eu então passar aqui para o Marcos, essa visão já das teorias que existem sobre isso. Quer dizer, é ou não é, do ponto de vista da ciência política, da antropologia, uma forma de desvio? Como é que se analisa a questão da corrupção, do ponto de vista de vocês? Quais são as teorias? Olha, André, eu não sei se seria capaz de fazer um resumo geral do conjunto das teorias... Não, mas no conjunto do programa a gente vai levando. ...que existem a respeito dessa temática. Quer dizer, inclusive as teorias sobre a questão da corrupção nos últimos tempos, e ela vem passando por um conjunto de mudanças. E nós, inclusive, em algum momento já conversávamos, em determinado momento, se acreditava que a corrupção estava muito fundada na questão dos desvios individuais, desvios éticos. E, inclusive, aproveito a observação do Jeremias, para lembrar que essa talvez seja uma das... Do ponto de vista do senso comum, inclusive da discussão da imprensa, talvez esse seja o foco, digamos assim, que receba mais atenção. É muito comum nas discussões nós observarmos que a questão da corrupção, ela é lida e interpretada de modo mais frequente como uma espécie de desvio ético. Nesse sentido, a questão da corrupção acaba virando quase que uma questão simplesmente de um comportamento amoral. São pessoas que não receberam uma formação, ou não receberam, ou não estão... Diante de uma oportunidade, acabaram se comportando de uma maneira inadequada, e aí a corrupção passa a ser uma questão de um sujeito, ou de uma pessoa, ou passa a ser uma questão que, digamos assim, basta você substituir a pessoa que está ocupando aquela função para que se resolva a questão da corrupção. E, talvez, o que a gente tenha observado é que, ao longo do tempo, nós temos mudado pessoas e pessoas das funções, e nem assim a questão da corrupção tem sido resolvida. Então, acho que é um debate interessante, em que medida nós observamos a corrupção como desvio individual, ou uma outra possibilidade é pensarmos a questão da corrupção a partir das condições sociais que fundamentam essas práticas de corrupção. E aí nós vamos para tentar olhar um pouco mais cuidadosamente o conjunto, digamos assim, o funcionamento das nossas instituições, por exemplo, o Estado, a política, e se perguntar um pouco em que medida uma certa forma de estruturação da vida administrativa do Estado tem contribuído mais ou menos para a questão da corrupção. Já que você citou o Estado, antes de eu passar para o Fernando, que estava ali já concordando com as aspetas, e certamente, do ponto de vista daquela boandade, é o que a imprensa deixa passar, mas isso basta trocar o elemento, uma questão do moralista quase. Deixa eu, antes de entrar em questões técnicas com a Marisa, dar esse espaço para a visão que você tem, e que certamente é influenciado por esse papel de controle lá da controladoria da União, sobre a questão da corrupção. Quer dizer, nesse sentido do ser humano, qual é a visão que vocês têm quanto a isso? Bom, primeiro assim, é importante a gente chamar atenção para a questão da divulgação dos fatos voltados para a corrupção, porque é uma tendência natural. A gente, por exemplo, sai de uma prova e lembra do que errou. As coisas ruins ficam muito mais em evidência e nos chamam muito mais a atenção do que as coisas positivas. E eu entendo que com a corrupção acaba acontecendo a mesma coisa. A gente, ao ler os jornais, ao ver a televisão, a gente acaba tendo a noção de que todo mundo é corrupto. E com o trabalho da controladoria, nós identificamos que, graças a Deus, isso não é verdade. Embora a gente saiba de todos os problemas existentes, ainda existe muita gente honesta e disposta a fazer as coisas de forma correta. E muitas vezes a gente vê que os erros acontecem muito mais por desinformação, por falta de capacitação, do que por uma tendência natural, essa coisa de que estaria dentro do povo brasileiro ser corrupto. Então a gente sabe que tem realmente uma questão cultural, a gente tem uma questão ética, uma questão principalmente educacional, porque eu acho que a educação é um fator primordial na mudança da situação do Brasil. Mas existe muita gente honesta e que precisa de orientação. Tanto que a controladoria passou a trabalhar a questão da prevenção, fazendo capacitação dos municípios, levando treinamento para os agentes municipais, para os conselheiros municipais, para tentar justamente melhorar essa situação. Você separar o joio do trigo, o que é, digamos, uma intenção excusa de um erro, de uma questão burocrática. Bem, deixa eu então aproveitar para a gente completar esse primeiro bloco com o Fernando, a respeito exatamente dessa definição que o Marcos dava, dessa impressão de que é o ser humano que se mudar a peça, tudo muda. Eu acho muito sintomático, quando a gente ouve frequentemente as pessoas falando que a corrupção é endêmica no Brasil. Aí é muito interessante, porque usa-se uma metáfora patológica, uma endemia, uma metáfora médica, que dá a impressão de que a pessoa tem uma doença, mas, por outro lado, se não se presta atenção exatamente nisso que o Marcos falou, de que uma endemia, uma epidemia, é um problema de saúde pública, portanto, é um fenômeno social. Ou seja, se tende a achar que é um problema apenas de desvio moral, que apenas é uma questão de, ou de pregação moralista, ou então de que você simplesmente punindo os maus, você vai resolver, quando você não percebe que há um problema ambiental, digamos assim, no sentido mais forte do termo. Ou seja, é um problema de cultura, é um problema de incentivos que as instituições estabelecem, de práticas, e de uma série também de mecanismos, eu diria até de curtos circuitos cognitivos, que acontecem entre as instituições, no funcionamento da sociedade, da maneira como as pessoas observam determinado fenômeno. Estava comentando que frequentemente as pessoas, em função do número enorme de denúncias de corrupção que a gente tem hoje em dia, as pessoas tendem a falar, ah, nós temos uma crise das instituições, quando eu acho que é exatamente o contrário que acontece. Nunca as instituições funcionaram tanto e tão bem, e é por isso que a corrupção vai se tornando cada vez mais visível. Nós não sabemos se há mais ou menos corrupção no Brasil, historicamente, porque não tem como aferir isso, não tem fontes. Agora, o que é inegável é que nunca foi tão visível e tão combatido o fenômeno da corrupção, o que atesta, portanto, que grande parte da sociedade não é corrompida, pelo contrário, ou pelo menos não se vê como corrupta e, portanto, não quer saber de alguém corrompendo a coisa pública. Em suma, eu acho que nós temos um... É um fenômeno extremamente complicado, difícil de se combater, ao mesmo tempo, ele é difícil de se entender na sua natureza, por causa de todas essas dimensões e, às vezes, porque a gente tem determinados mecanismos cognitivos ou metáforas que, às vezes, às vezes, facilitam muito, mas, às vezes, eles encobrem uma parte da realidade. Então, é um fenômeno inerente, eu diria, à sociedade. A sociedade é inerente à sociedade, é inerente principalmente à sociedade democrática, e que, no entanto, eu não consigo ver nenhuma outra que tem a melhor capacidade de combater esse fenômeno. Eu acho que, se a gente for analisar historicamente, quando se diz, não, de fato, é nossa herança colonial, eu acho que é verdade, mas não no sentido de alguma coisa que está inscrito no nosso sangue, no nosso DNA. É uma coisa que vem de problemas históricos da nossa sociedade. Vamos, então, agora fazer um pequeno intervalo para, quando a gente voltar, exatamente verificar essas coisas que nós levantamos a bola aqui nesse primeiro bloco. Um instantinho só, que a gente volta já, já.